Boa tarde pesada, então vamos seguir no nosso tema Vocês pararam de pagar as suas dívidas Então você não está todo mês pagando mil, dois mil, três mil, quatro mil Eu sei que tem uma galera que chega a ter dívida de 15, 20 pau em cartão de crédito Então pra você pode parecer fora da realidade Alguém conseguir gastar 20 mil de cartão de crédito Mas às vezes é uma dívida que o cara vem arrolando faz tempo Que ele vem pagando aquele mínimo do cartão E ele está numa bola de neve, numa situação que ele nunca vai conseguir sair daquilo Então a minha dica é pare de pagar e faça um caixa de oportunidade O que vai ser o caixa de oportunidade? Quando aquela atendente do banco te ligar lá e falar Você está devendo aqui pra gente, você pegou um empréstimo de 10 mil reais A sua dívida corrigida já está em 15 E como é que o senhor vai fazer pra quitar? Tá, eu vou mandar um boleto pro seu e-mail agora E o senhor vai quitar essa dívida em três dias úteis Eles são treinados pra te fazer pressão E você tem que ser mentalmente resistente a esse tipo de coisa Então já estou te dando a dica aqui Você vai perguntar Tá, e quanto que é pra eu quitar a minha dívida vista agora? Ah, sua dívida era 10 e está em 15 Você fala, não, está muito caro Eu não vou quitar agora Para quando você tiver uma negociação melhor você me liga E desliga o telefone E vida que segue Daqui dois, três dias vão te ligar de novo E vão mandar e-mail E vão mandar cartinha pra sua casa Então enquanto esse tempo Você vai ter Quanto mais tempo você deixar a sua dívida Maior ela vai ficar Mas também melhores vão ser as condições pra você negociar ela Então é uma balança aí Que você vai equilibrar Mas eu recomendo você a ter um CDB num banco digital A gente vai falar numa aula só sobre bancos digitais Eu vou falar os que eu uso E os que eu tenho no momento Mas abre uma conta num banco digital E procura um CDB com liquidez diária Com resgate imediato É muito parecida com a reserva de emergência Que vocês vão fazer no futuro Mas essa não é uma reserva de emergência Vai ser um caixa de oportunidade de quitação de dívidas Então eu estou pensando que você está com 5, 6, 10 dívidas diferentes Em 5, 6, 10 bancos diferentes O Brasil tem 24 bancos Se eu não estou enganado Então é bem facinho você dever pra uma meia dúzia de banco aí Ainda mais com a facilidade que são abrir essas contas digitais Mas escolhe um que você não está devendo Que você está com o nome limpo E coloca num CDB com liquidez diária E com resgate imediato De preferência que esse CDB renda 100% do CDI Aí é o mundo ideal Então você vai colocando lá Ah, sobrou mil reais aqui daquela parcela que eu não paguei Joga lá Sobrou 300 reais Sobrou 200 reais Ah, fiz uma renda extra A gente vai falar sobre fazer renda extra nesse curso também Então Toda essa grana você vai guardar nesse caixa de oportunidades E você vai ter essa grana Você não vai tocar nessa grana Você vai fingir que esse dinheiro não existe Essa grana vai estar lá exclusivamente E ela tem o intuito de você limpar o seu nome Ah, é claro que isso não é um processo do dia pra noite Às vezes vai levar seis, oito meses, um ano, dois anos Depende o tanto de dívida que você tem E o tanto de dinheiro que está entrando na sua conta Mas você vai começar a juntar essa grana E toda vez que aparecer uma boa oportunidade Com um bom desconto Você vai quitar essa sua dívida Lembrando também que você não vai pagar o valor total da dívida Você vai negociar essa tua dívida E você vai pagar um valor aí O máximo que eu pagaria numa dívida é 30% do que eu devo Então Eu estou devendo 10 mil reais Eu estou pegando esse valor porque é um valor fácil de fazer conta Você pega a calculadora e senta E faz uma continha de multiplicação simples aí Então Se eu estou devendo 10 mil reais 30% desse valor Seria mais ou menos uns 3 mil reais O banco liga te oferecendo Quer que você pague 12, 15 Pô, não Isso aí já é 20 Isso aí é 120% da sua dívida Você nunca vai pagar Uma dívida de 120, de 150, de 200% O banco está te cobrando juros de 300% E está pagando 1% para quem está deixando dinheiro investido lá 0,508 para quem está deixando na poupança Então Não faz sentido você pagar uma dívida de 120, de 200% Correto? Então você vai negociar suas dívidas E você vai pagar no máximo 30% delas Eu pagaria uns 35, 40% Se eles te dessem uma condição de parcelamento Muito boa Quando eu digo muito boa É porque está em 2, 3 prestações Você não vai fazer mais dívidas Porque quando você fez um acordo A tua dívida volta para o zero Aqueles 5 anos que demora para a dívida caducar lá no SPC Serasa Volta a contar do zero Porque você fez uma confissão de dívida E você fez um acordo com a sua dívida Então vai voltar do zero Só faça acordos de quitação Se você puder honrá-los e pagá-los Se você vê que é uma condição que você não consegue pagar Cara, nem aceita Fala que não Fala que não dá hoje Fala que você está sem dinheiro Fala que teu papagaio está doente Que o pneu da sua bicicleta furou E vida que segue, cara O banco vai continuar te ligando E vai continuar te cobrando Até se você é um cara sozinho, solitário Mora sozinho e não tem amigos Eu recomendo Faça uma dívida no cartão de crédito Eles vão te ligar todo dia Mas É isso que você tem que fazer Você fazer um caixa de oportunidades Guardar essa grana num CDB de liquidez diária 100% Você já vai começar a sentir o gostinho Do que é um investimento Do que é uma renda fixa Mas não tenha muito apego nesse dinheiro Porque esse dinheiro É para você limpar seu nome Para você desfazer uma cagada que você fez Quando você não tinha educação financeira E você está buscando educação financeira Agora através desse curso Através do que eu estou falando para você Então O banco te ligou lá Falou 3 mil agora para você quitar esse boleto Você fala Fio, manda esse boleto no meu e-mail Que eu vou quitar agora Eu vou pagar essa conta agora E eu não devo nada mais para vocês Não me liguem nunca mais Quer dizer Me liguem sim para me oferecer crédito barato Com juros baixos Aí eu vou querer Mas em outras condições Não me liguem nunca mais Então é basicamente isso Caixa de oportunidades E negociação de dívidas Você vai ter que aprender isso Quanto antes você aprender isso Negociar suas dívidas Vai ser melhor para você E mais cedo você vai sair Dessa situação que você está aí De não ter crédito De ficar devendo De ficar com o nome sujo Cara, você está com o nome sujo Você não consegue fazer um carninha das casas Bahia Você não consegue um cartão de crédito Você não consegue comprar uma paçoca na esquina Algumas empresas exigem No ramo financeiro No ramo bancário Que você não tenha dívidas Para você conseguir um emprego Então é contraditório Ah, eu preciso do emprego Para pagar minhas dívidas Mas eu preciso quitar minhas dívidas Para conseguir um emprego Eu sei que isso é bem complicado Eu tive um amigo Que fez uma Intervista de recrutamento Seleção Para uma loja de sapatos Aqui de Curitiba Mas ele tinha um cartão Dessa loja Que ele estava devendo A menina falou A gente não vai te contratar Porque você está devendo Aqui na loja Teu nome está aqui De clientes não pagadores Então Não estou falando Que pagar dívidas Não pagar dívidas Não tem consequência Eu quero que você Renegocie todas as suas dívidas E pague elas Não que você espere Cinco anos Para a dívida Caducar Esse tipo de coisa Não é isso Que eu quero te ensinar Eu quero te ensinar A negociar dívidas Bens Ter o dinheiro Para pagar E você sair dessa situação Beleza? Então é isso aí E vamos para o próximo vídeo E vamos para o próximo vídeo E vamos para o próximo vídeo